Para muitos um amontoado de madeira, mas para o Edemir, matéria-prima. O artesão do bairro São Miguel, em Francisco Beltrão, utiliza, além da madeira, garrafas plásticas e vidros para criar belos materiais. Aqui o que seria descartado se transforma em peças decorativas e até mesmo móveis. Edemir iniciou este trabalho há oito anos e hoje é sua principal atividade. Eu achei um pallet velho na rua e eu morava num apartamento. E levei esse pallet para casa e acabei fazendo uma mesinha de centro. E dessa mesinha de centro, foi amigos meus lá e, nossa, que legal, que show de bola, faz para mim, faz para mim. E eu comecei a fazer. E daí que saiu esse artesanato. Como a iniciativa deu certo, ele buscou a especialização com cursos de restauração de móveis antigos. Em suas artes, Edemir tenta dar um toque rústico. Segundo ele, o custo-benefício dessas peças é melhor. Mas por trás disso, existe o trabalho manual e pesado em cada peça, o que acaba tornando a obra mais cara. Tem a desmontagem, tem toda aquela mão de obra em cima do pallet para ser transformada naquele artesanato. E a novidade virou paixão do artesão. Descobriu uma nova forma de ver o mundo e respeitando a natureza e a sustentabilidade. Para ele, tudo pode virar obra. Vamos pegar um negócio fora da madeira, um galão, aqueles galões de água de 20 litros, dá para cortar, transformar em um vaso de flor. É muita coisa, tudo, 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 tudo que tu imaginar dá para reaproveitar.